Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Pedro Baladares do Clube do Português e hoje eu vou falar pra vocês sobre elipse. O que é elipse? É a retirada de um termo da frase que pode ser entendido pelo contexto. A gente utiliza elipse normalmente pra evitar repetição de palavras, é um instrumento de coesão do texto. Então você vai dizer, Paulo trabalhava no setor de comunicação, Pedro no dia informática. Você percebeu aí que a gente retirou a palavra trabalhava e setor pra evitar a repetição, já que dava pra você subentender pela primeira oração. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, não deixa de clicar aqui no joinha, de se inscrever no canal pra receber o aviso dos próximos vídeos e acesse lá o clubedoportuguês.com.br. Um grande abraço e até a próxima! E aí Obrigado.